Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinha na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinha eu orei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer o tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala tão mais alto que o meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existo eu devo a ti E meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Mãe, que às vezes não me ganha Palavras pra expressão Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me odeia Teu carinho me alimenta Da paz, tua morte e da esperança Mãe, hoje eu sou mulher Eu sei Mas das vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje é que sozinha eu orei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer o meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto do teu amor Juro não deixar jamais a minha missão Fala tão mais alto do meu coração Mãe, se minha riqueza é o teu amor Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existe eu devo a ti Mãe, me dá teu amor Mãe, tão puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavras pra te sã Mãe, pra te conjuro Ver tu amar Mãe, tão puro amor de mãe 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 Mãe, tão puro amor de mãe